Ação preferencial, o que é uma ação preferencial? É que tu tem preferência, preferência no pagamento de dividendos. Não significa que a ordinária, ordinária, não vá pagar dividendos, tá? Mas a preferencial, preferencial, preferência, tá certo? A preferencial, ela te dá isso, tu tem a preferência, tá? Mas, se a gente for escolher a qualidade, é melhor uma ação ordinária, porque é a mesma ação do controlador do que uma preferencial, tá?